Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Filha, não é você, mulher desce. Peraí. Fica, fica aí. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês os meus principais produtos de beleza. Alguns produtos super baratinhos que dá pra ser encontrados em farmácias e mercados. E são coisas que eu uso no meu dia a dia, na minha rotina. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos lá. Então o primeiro produto é esse hidratante da Dove. Gente, eu adoro esse hidratante. Ele tem um cheiro maravilhoso. Ele custa em torno de 14, 15 reais e eu comprei ele no preso NIC. Teve até um dia que ele estava em promoção, que se você levasse 2 ou 3 ele estava saindo por 8 reais. E assim, ele tem um cheiro muito bom. Aqui diz que o cheiro dele é manteiga de carité e baunilha. Gente, é uma delícia, delícia, delícia. Também tem do pote grande. Então se você prefere comprar do pote maior, né, pra durar mais. Eu preferi comprar desse pequenininho porque eu estava testando. Eu já comprei dois. Esse é o meu segundo pote. Só que ele tem um cheiro muito gostoso que dura todo dia na pele. E assim, parece que você está de perfume, sabe? É um cheiro bem marcante mesmo. Eu nem passo perfume, eu só passo ele e já é o suficiente. Além de hidratar muito a pele. Vocês vão ver que eu tenho alguns produtos da Nivea também. Principalmente da Nivea, que é uma das marcas que eu mais uso e também é uma das marcas mais baratas que tem no mercado, né? Então esse, se eu não me engano, é o meu único produto da Dove, assim, pra pele. Foi o primeiro produto que eu comprei. Mas normalmente eu gosto muito das coisas da Dove, principalmente sabonete. Então coisas que são pra passar, assim, na pele mesmo. Eu adoro essa marca, gente. É uma marca maravilhosa. E sério, vale muito a pena vocês testarem. Tem um cheiro muito bom, gente. Muito, muito bom. Então fica a dica pra vocês. É pra todos os tipos de pele. Então tanto se você tem a pele seca ou a pele mais oleosa. Vale muito a pena, tá? Tuna. Indo pro próximo produto, agora algumas coisas mais faciais. Eu tenho usado esse esfoliante aqui da Nivea. Ele tem a esfoliação média, tá? A intensidade dele é a intensidade média. Mas mesmo assim, a minha pele é muito seca. Então eu sempre prefiro um esfoliante que seja mais forte. Mas no dia que eu fui comprar, eu confesso que só tinha esse. Então como eu tava precisando muito, eu acabei comprando ele mesmo. Só que eu me surpreendi com o produto, gente. Assim, a primeira vez que eu passei, a minha pele tava muito seca. Fazia muito tempo que eu não passava nada, né? Eu tava com outras prioridades. Nem tava cuidando muito da minha pele. E assim, parecia que a minha pele tava limpa. Sabe? Os meus poros ficaram fechadinhos. Ficaram ótimos, ótimos, ótimos. E eu adorei. Eu tenho usado ele uma vez por semana, porque eu acho que é o suficiente. Mas aqui na embalagem diz que você pode usar em até duas vezes por semana. Então eu sempre uso ele assim, na quarta-feira ou então no domingo. E assim, gente, é um produto muito, muito bom. Ele é um produto pra pele normal a seca. Então pra mim, que tem uma pele bem seca, ele foi ótimo. Ele me atendeu muito bem. Então eu adorei, adorei. Não sei como é que funciona para as peles oleosas. Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aqui diz que ele é um esfoliante natural. E os micro negocinhos, que eu não sei o nome. Essas bolinhas que fazem esfoliar, sabe? Elas são muito, muito sutis. Mas mesmo assim, tem um efeito muito bom. Então vale a pena testar. Eu acho que ele custou R$16, R$18. Gente, a Luna espirrou. R$16 ou R$18. Eu comprei ele na farmácia. Não comprei no mercado, não. Mas sério, gente, vale muito a pena. Muito bom. Próximo produto, continuando nos produtos da Nivea e nos meus produtos faciais. Eu tenho esse sabonete facial. Ele também é da Nivea, né? Como eu falei pra vocês. Também é de pele normal a seca. Mas sério, gente, que produto maravilhoso. Olha, eu não tô sendo um puxa-saco da Nivea, não. É porque eu realmente gosto muito das coisas deles. E assim, esse sabonete deixa a minha pele muito, muito limpa. Eu não lavo a pele de manhã. Quando eu acordo, eu só passo creme. Mas eu sempre lavo a noite antes de dormir. E assim, gente, é muito bom, muito bom. Ele deixa a minha pele seca, mas não é aquela seca que fica esticando, sabe? Aquela coisa muito esticada, assim. Eu não gosto, principalmente porque essa minha área é tão seca que chega a ficar descascando. Então, ele deixa a minha pele perfeita, super uniforme. Então, é um resultado que eu adoro. Ele tem vitamina E e extrato de flor de lótus. Limpa profundamente e equilibra a hidratação natural da pele. Então, não é um produto que deixa a sua pele esturricada, sabe? Ele deixa a sua pele hidratada, brilhante. Então, também é um produto que vale muito a pena testar. Ele custou R$20,00, mais ou menos. Entre R$19,00 e R$20,00. E eu comprei ele junto com o gel esfoliante também na farmácia. Se eu não me engano, foi nas drogarias Venâncio. Então, tem em todos os lugares. Mas eu acho que vocês podem encontrar em qualquer farmácia que vocês verem por aí. Próximo produto da minha linha facial é esse creme da Nivea. Gente, eu tenho dois cremes da Nivea. Um é que eu sempre uso em vídeos de maquiagem ou antes de me maquiar. Ou quando a minha pele tá muito, muito ressecada. Que é aquele da lata azul. Que é muito famoso, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas muita gente indica não passar esse creme no rosto. Eu passo porque a minha pele é realmente muito ressecada. Então, eu sempre passo ele aqui nessa parte do nariz e aqui nessa parte da testa. Mas pro meu dia a dia, de manhã, quando eu acordo, À noite, quando eu faço, né? A minha rotina de pele e tudo mais. Eu sempre uso esse hidratante. Eu sei que tem o noturno, tem o diurno. Esse aqui, ele não diz necessariamente pra qual o horário do dia. Ele diz que você pode passar no rosto, no corpo e nas mãos. Mas eu uso só no rosto. Eu não lembro quanto ele custou. Mas eu acho que ele não foi mais de 20 reais também. E o nome dele é Nivea Soft. E assim, ele tem uma textura bem levinha. Ele espalha super bem no rosto. E também é um produto que eu gosto muito. Que tá sempre na minha rotina. Eu uso todos os dias. Acho que vale a pena testar também. E é pra todos os tipos de pele, né? Então, se você tiver a pele oleosa, também não tem problema de passar. Porque ele é muito bom. Muito bom. Eu adoro os produtos da Nivea, gente. Produtos faciais. Eu acho que hoje é a melhor marca, assim, onde a gente tem um livre acesso, né? Um acesso mais barato. Um produto que cabe dentro do nosso bolso. Eu acho que a Nivea é a melhor marca pra isso. Quando a gente procura uma coisa de qualidade e uma coisa que seja mais barata. Então, eu acho que vale muito a pena dar uma pesquisada e investir nesses produtos. Porque é algo que você tem, que cabe dentro do seu bolso e que funciona pra sua pele. Agora eu juro que é o meu último produto da Nivea, tá, gente? Mas é esse protetor labial. Protetor e hidratante, né? Ele é maravilhoso. Eu já tô no meu segundo. Eu sempre compro dele. Também tem alguns que são de framboesa, de morango. Mas eu sempre compro esse tradicional porque o Flávio também usa. E assim, gente, ele é muito bom. Ele hidrata muito bem a pele. Hidrata muito bem os lábios. Deixa ele bem, né? Eu até tô com ele agora. E assim, muito bom, muito bom. Eu acho que vocês já conhecem. É um dos principais produtos e mais famosos que tem, né? Nessas linhas. E é muito bom, gente. Vale a pena testar. Meu último produto de pele vai ser esse protetor solar. Eu não conhecia essa marca. Na verdade, faz pouco tempo que eu tenho esse protetor. Faz aí umas três semanas, mais ou menos. Então, ele ainda tá numa fase de teste. Mas eu achei ele um produto barato. A marca se chama Australian Gold. E ele tem o fator de proteção 30. O VA e o VB. Ele tem um efeito mate na pele. Então, ele some bem rapidinho. A pele absorve super rápido. E assim, muito bom, gente. Eu tenho adorado usar. Ele é resistente à água. E ele tem uma textura super levinha. Ele espalha muito bem. Eu até tô sem maquiagem nesse vídeo. Eu tô só de rímel e de... A minha sobrancelinha tá correndo, né? Mas eu tô só com protetor solar. E com aquele hidratante que eu mostrei pra vocês. E assim, eu acho que ele deixa a minha pele bem glow, assim, sabe? Mesmo que ele tenha esse efeito mate. Então, eu normalmente não costumo comprar produtos que tenham efeito mate. Porque a minha pele fica esturricada. Mas esse aqui eu acho que vale muito a pena. Ele é bem liquidozinho, sabe? Ele não é um creme grosso. E ele é anti-envelhecimento. Não obstrui os poros. E é dermatologicamente testado. Eu achei que ele tem um fator de proteção um pouco pequeno, né? 30 é pouco. Principalmente pra mim, que sou branca desse jeito. Mas no dia não tinha outro. Esse era o único que tinha, né? Dessa marca. Tem do grande também, mas eu preferi experimentar esse pequenininho. E assim, gente. Foi um produto barato. Ele custou 25 reais. Eu acho que pra quem não tem nenhum, eu acho que vale a pena. Então, eu não sei em comparação aos outros produtos o quão bom ele é. Mas eu acho que ele atende o que é necessário. Agora falando um pouquinho de cabelo, um dos principais produtos e que eu tenho mais usado e amado é esse shampoo e o condicionador da linha Liso Extremo da Pantene. Sério, gente. Pra produto de cabelo, eu sou fã número 1 da Pantene. Eu acho que é um produto muito bom e que a gente tem um acesso muito bom também, né? É um produto que vende em supermercado. Ele tem deixado o meu cabelo muito alinhado. Eu sempre finalizo o meu cabelo com prancha, né? Sempre seco e passo prancha. E assim, ele não deixa o meu cabelo com frizz nem nada. Eu já uso essa linha há um tempão, mas ela era de outra embalagem. Ela tinha uma outra embalagem. Eu acho que o nome não era Liso Extremo, era Liso Absoluto, algo assim. E agora eu acho que eles mudaram a fórmula. Não sei explicar também 100%, tá, gente? Sei que é um produto muito bom. Ele tem um cheirinho de cabeça limpa, sabe? Não tem um cheiro, assim, delicioso que você sente de longe, aquela coisa marcante. Mas ele tem aquele cheiro de coisa limpa, sabe? Que deixa você com aquela sensação de que tomou banho, aquela coisa gostosa. E ele deixa o meu cabelo muito bem alinhado, muito certinho depois que eu finalizo, sabe? E eu uso tanto shampoo, tanto condicionador. Eu confesso que eu ainda não achei nenhuma máscara dessa linha. Eu acho que se eu encontrar, eu vou ser a primeira vinha que falar pra vocês se ela for boa, claro. Mas é um produto muito bom pra quem tem o cabelo liso e gosta desse efeito mais reto, mais alinhado. Vale muito a pena testar. E é super barato, né? Você compra esse kit aqui por uns R$25, R$26 com o shampoo e o condicionador. Então eu gosto muito dos produtos da Pantene pra cabelo. Eu acho que vale muito a pena investir. É uma coisa que você vai achar no supermercado, vai achar na farmácia. Então é super fácil de achar e cabe dentro do nosso bolso, que é o mais importante. E por último, gente, eu vim trazer pra vocês esse olhinho de cabelo da marca da Belly. Ele tem um cheiro... Vocês não estão entendendo? É um cheiro maravilhoso. Parece que você acabou de sair do salão, que fez aquela escova, sabe? Acabou de sair do salão. Tem um cheiro muito bom. Ele é um óleo de ricino. Então é pra cabelos fracos e quebradiços. Eu sempre finalizo o meu cabelo com ele. Então depois que eu passo a prancha, depois que eu passo o secador, eu passo ele nas pontinhas do meu cabelo. Além dele deixar um cheiro ótimo, ele deixa o meu cabelo mais alinhadinho também. Tirando esses cabelinhos com frizz, sabe? Que ficam assim pro alto. E ele também tem proteção térmica. Às vezes eu faço até uma equitação com ele. Então eu passo ele bastante aqui nas pontas do meu cabelo. Deixo um tempão pra depois lavar. Ele também serve pra isso, apesar de ser um óleo finalizador, né? Mas vale muito a pena. Muito gostoso, gente. Só o cheiro. Mesmo se ele não tivesse efeito nenhum. Só o cheiro dele deixa o cabelo super cheiroso com efeito de salão mesmo. Eu também comprei ele no supermercado, no Presnic também. E ele custou entre R$16 e R$17. Então vale muito a pena. Muito, muito a pena. É muito gostoso. Eu já tenho ele há um tempão. Ele já tá quase acabando. Eu só uso um pouquinho, né? Não uso muito. E sempre uso também quando o meu cabelo tá sujo. Então quando ele tá começando a ficar sujo, eu passo esse olhinho nas pontas. Que as minhas pontas também são bem ressecadas. E ele disfarça. Deixa as pontas mais aveludadas, mais gordinhas assim. Sabe? Então dá um efeito que eu adoro. Gente, então esses são os meus principais produtos. São produtos que eu uso no meu dia a dia mesmo. Eu trouxe pra vocês coisas que eu uso assim durante a minha semana. Quando eu não tenho tempo pra fazer uma coisa mais elaborada. Eu tenho alguns outros produtos que eu gosto de usar quando eu tô fazendo um espadê. Quando eu tenho um cuidado maior comigo, com o meu cabelo, com a minha pele. Mas eu trouxe pra vocês produtos que eu uso no dia a dia, sabe? Produtos mais baratinhos. Que vocês conseguem encontrar no supermercado, em lugares de fácil acesso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a lista dos produtos todos aqui na descrição do vídeo. Então me sigam também no Instagram. Vou deixar ele passando aqui na tela pra vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Agora nós estamos com o vídeo às quartas e às domingos. Então eu tô tentando trazer vídeo pra vocês. Dois vídeos por semana, né? E eu espero muito que vocês estejam gostando, tá? Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.